Dá camisa 10 aí pro 20 do PC porque ele merece Esse tem meu respeito Oi, antes de nós dois transar, vou te fazer um preliminar Linguadinha, 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 tá? Trota a linguadinha na buceta Linguadinha, 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 tá? Receba a linguada na buceta Ai, gosto muito Vem, 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 vem Chupa minha bocetinha, vai, molha ela todinha 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 Chupa minha bocetinha Chupa minha bocetinha Desce, sobe e não para Vai com a buceta na vara Pede pro mano GB Te dá solta a pau na cara Vai se sobe e não para Vai com a buceta na vara Mano BH Te dá solta a pau na cara Toma, toma sua malvada, toma sua malvada Vocitando com a xeranca pro bandido da quebrada Toma, toma sua malvada, toma sua malvada Vocitando com a bucita pro bandido da Ela vem da sua, vem da norte, a bebê cadando o bote Doida pra jogar bucita, bucita só Ela vem da sua, vem da norte, a bebê cadando o bote Na procura dos irmãos e da bote de malote Eu posso cantar um pouco de vicaria bandida Com a troca do Concórdia, de Vinicinho Vambora, VT, VHQ, VH é o nome Maladiza, maladiza, LVD, MDP Ela faz cara de safada quando ela fuma maconha Quem olha pra ela sabe que essa mina é sem vergonha Tá geral me perguntando o que essa mina tem Sempre o apelido dela é xeréquinha do trem Bem de empreender Oliveira, aqui você dança Oh, grave de balança Uma atrás da outra vai fazendo fila coisa linda Puli, quica, 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 quica Joga a camisa dez ai pro beat do PC porque ele merece Esse tem meu respeito Be agar a nós O DJ Ferrujo quer saber a sua idade Vitinho do PC, quer saber a sua idade Não fala mentira, só fala a verdade Ai, eu só tenho 15 Ai, eu só tenho 15 15 não pode, espera fazer Marcos Santos Ai, tu bota o bucetão no 38 Ai, tu bota o bucetão no 38 15 não pode, espera fazer Ai, tu bota o bucetão no 38 Ai, tu bota o bucetão no 38 Hoje é meu aniversário Já tô de maior vitinho Vem pegar de quatro, empurra, pira, pira, pira Hoje é meu aniversário Já tô de maior ferrujo Vem botar de quatro, empurra, pira, pira, pira Me botar de quatro, empurra, pira, pira, pira Ela vem pra minha treta e quica no cacete Ela vem pra minha treta e quica no cacete Neglocada, cosp bala, é piroca, pira Neglocada, cosp bala, é piroca, pira Gosp, 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 gosp Gosp, gosp, gosp Tchau, tchau.